Atenção torcedores do Fortaleza! Temos uma notícia bombástica que vai mexer com o coração de todos vocês. Preparem-se para uma revelação que pode mudar tudo. No último ano, Gustavo Scarpa brilhou intensamente no futebol brasileiro, mas sua primeira temporada na Europa não foi exatamente um conto de fadas. Lesões o impediram de mostrar todo o seu potencial, resultando em apenas 10 partidas disputadas pelo Nottingham Forest. E agora, surgem rumores de que ele poderá deixar o clube. Isso mesmo, caros torcedores, Scarpa tem despertado interesse não só no velho continente, mas também em times aqui do Brasil. Fortaleza e Palmeiras estão de olho no jogador, consultando formalmente sua situação. A notícia do interesse do Palmeiras foi divulgada pelo renomado jornalista Diego Firmino, especialista em notícias sobre o alviver de Paulista, enquanto o UOL trouxe à tona o interesse do Fortaleza. No entanto, neste momento, o Meia parece não estar interessado em voltar ao Brasil. De acordo com o próprio UOL, Gustavo Scarpa deixou claro que pretende permanecer no Forest, buscando provar seu valor ao clube e aos torcedores. Ele acredita que, se ficar livre de lesões, poderá ter uma temporada fantástica na Premier League. É realmente uma situação intrigante e cheia de suspense, não é mesmo? Será que Scarpa vai permanecer na Europa ou voltará ao futebol brasileiro? O que isso significa para o Fortaleza e para o Palmeiras? Queremos saber a opinião de vocês, torcedores apaixonados. Deixem seus comentários aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma atualização. Fiquem ligados, pois prometemos trazer mais informações sobre essa incrível reviravolta. Inscreva-se e ative as notificações agora mesmo. Essa é uma oportunidade única de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol. Juntos, vamos compartilhar essa empolgante jornada.